Tá, vamos ocupar esse aqui também A tolice de Hertwig Nunca subestime o poder de um bom comandante Investido de cavalarias devastadoras Devotou o Ulfran Hertwig Menos 15% de perda de vigor para a infantaria E duração de recrutamento Menos um turno para todas as unidades, no mínimo um Esse aí eu não sei se funciona não, hein Deixa eu ver Não funciona não Fala ali que diminui, mas Só pegadinha canal boom Não, não é um aí não, Renan Tenho co-op, mas Eu tô jogando no modo single player aqui Vai colocar esse Mortalidade na morte Faz sentido, né Pra gente não perder o passinho do farol Aqui Quanto falta que esse portão tá level 1, velho Como que tá level 1? Caramba, que bosta Pra você Pode pegar esse cara aqui por enquanto Fica de boa repondo seu exército aí Você vai segurar pra mim aí qualquer coisa que possa vir desse caminho do império Quanto que eu vou aguentar aqui de segurando de... Só mais um turno, hein Se eles vão atacar no próximo, a gente vai ter que atacar eles Mas... Eu não sei se você ataca não Me procurar o ataque Me procurar o ataque Tazaraki Tazaraki Vamos passando pra cá também Vamos lá pegar o 8 picos ali pra... Pegar o livro Põe isso aqui Pra gente ganhar bônus de batalha Fala que o Corrê vai me atacar aqui no próximo turno, velho E eu tô aqui recrutando essa bagaça Ai ai... Tá, tira isso daqui Pega um cavalo de ney cara Não adianta tirar do outro É, aqui dá um ferrão um pouquinho pro nosso lado Com esse daqui, aumenta a chance de sucesso, aumenta a defesa corpo a corpo Eu não vou te perdoar Fica-me, chão Sim, a miseria se espera Eu tenho 20 mil pra gastar, velho Dá pra melhorar a cacassone Dá pra colocar uma guarnição ali se der tempo Oásis vai pro level 4 no próximo turno Um monte de cidade indo pro level 4 aqui Pode usar os shabits aqui, a consecução Reino das Feras Pode pegar esse daqui Minha guarnição Acho que é isso Vou fazer comércio de pirata Sartosa Mas explico quando eles não querem Qual é a confiabilidade baixa Tá, Império Força 2 A Fulombs Força 1 Guerreiros do Caos Força 3 Nice Eu só Força 4 Gringor Força 5 Bretonio Força 6 O negócio tá acirrado aqui, velho Eu e o Gringor contra o Order Tide, basicamente E o Gringor perdeu gente pra pegar a cidade ali, hein Caramba Bom, é isso aí Vamos passar o turn aí E ver o que o Correio vai fazer aqui Se ele atacar, talvez sim Se eu não deixar os arqueiros atirar A gente até consegue bater Porque aí a fantasia não tá forte Mas... Se a gente tiver que deixar os arqueiros Ficar um tempinho atirando que seja Ferrou e ferrou muito pra gente Só acelera aqui Aqui acelera Passa o turn Tem que jantar ainda Nem jantar, velho Ah, eu posso adicionar doações aqui Na meta manualmente, velho Acabei de ver aqui Oh, boa patrulha É isso aí, velho Muito bom Agora é só esses pegasão de volta aí Bixi, arandês se matou Descobri aqui Dá pra adicionar manualmente aqui agora Hum... Ninguém mais, ninguém menos que quem, né, velho O próprio, né Ninguém mais, ninguém menos que É só declarar guerra no império Quem vem me atacar? Pois É óbvio Batalha defensiva Sempre legal de fazer E aqui Nesses casos Defender ali É muito zoado Então a gente vai defender Na rampinha aqui Que é mais sucesso Então a gente coloca aqui Então a gente coloca aqui Nossas artilharias Na parte de cima As carruais aqui dando A defesa necessária Meus arqueiros Vou colocar Vocês aqui Aí coloca dois aqui Dizem que estão cheios Dois aqui Guarda-tomba Vamos pegar esse high ground aqui, né Plow A outra guarda-tomba aqui também Escorpião Pode ficar aqui Puxar bits Aí outro escorpião Aqui no meio Cavaleiro da necrópole Pode ficar aqui Para jogar os caras lá para baixo Vocês aqui Tem um arqueiro aqui Que eu esqueci de colocar Na verdade tirei ele dali Aí Tirar uma escara múltiça Todo mundo Para vocês não saem correndo, né Tá Meu general Vai ficar aqui Pronto para explodir Os caras de magia Se necessário Aí vai ser necessário Tem muita gente E é isso aí Ah, tem uns abut aqui também Pode Ficar o mesmo grupo Ele compensa ativar a torre ali Porque Tá fraca, né Se bem que eu acho que é a torre Eu tô fraca não Mas tem o Boris Na montagem voadora ali Eu nem consegui bater nele Esquece Tá fazendo morteiro Para atacar o portão Ok Se o Boris vai vir nos arqueiros Três uma guarda da tumba Debooth nele Sai daqui Sai daqui Boris Vai pra cá Vocês também um pouquinho Traz mais um grupo aqui Pra segurar o Boris Você não vai sair voando de novo Bom que ele tá cercado de todos os lados agora Mas só tem gente acertar ele Posso debuff Não vai sair daqui Não vai sair daqui não Tá preso aí Ele nem reage Não consegue Ele nem reage Tá só tomando Não consegue Mas é isso São dois morteiros Tem um problema com isso aí Jogou um miasma agora Pra ele ficar mais lento Agora tem que se mexer Então acho que ele não consegue fugir não Talvez agora que vocês mexerem a formação Ele consiga Cavalo Na verdade é um Pegasus Pegasus Duzentos Duzentos Cento cinquenta Oitenta E adeus Boris Segura os tiros aí rapidão Só porque a gente tá gastando tudo num grupinho minúsculo de unidade aqui De espadachinho Quando chegar mais gente a gente atira Senão eu vou gastar toda munição num único grupo O que que tá atirando a gente esse cara aqui? Caçadores Agora que eles tão vindo Aí sim a gente pode atirar Vai lá Vamos soltar ele não Espera ele segurar ele aqui na rampinha Na rampinha Vamos tentar trazer um grupo para cá e a gente bloqueia aqui Sem problema Vamos tentar quebrar o portão, a gente aproveita para tirar os caras que estiverem parados ali Já pegou o portão Vamos tentar atacar a gente, observe a motivação deles e observe eles voando agora Só dois grupos está fácil de cuidar Vamos tentar atacar os caras Vamos tentar atacar os caras Vamos tentar atacar os caras Vamos pegar você também Vamos precisar de alguém ali para dar dano junto com a múmia Vamos aproveitar e acabar a infantaria deles né Vamos pegar os arqueiros que estão isolados Vamos aproveitar a ignorância desse bicho dos caras da necrópole Pode botar os caras da necrópole Vamos ter uma única única vez que estou a mostrar para os caras dos caras dos caras das caras dos caras das caras das caras dos caras dos caras do que mesmo O que é isso? Acabou a munição do povo Agora cavaleiros da necrópole Vamos para o outro lado pegar os arqueiros de novo Porque a fataleia deles está ocupada Tem que ir para atrapalhar Vem um de vocês aqui fecha o portão para mim Vocês trazer esses cavaleiros aqui do lobo branco Hoje não! Hoje sim! Quem foi lá fora quando eu claramente mudei ficar no portão? Nessa coelho! Eu seria obrigado a partir para a ignorância! Não queria! Não queria! Não queria! Tem que partir para isso Tá eles saíram, volta Só vamos dar as cara para o morteiro e ter sucesso Tome pelas costas Tome pelas costas Sem misericórdia, sem sobreviventes Sem misericórdia, sem sobreviventes Sem misericórdia, sem sobreviventes De repente o bora existe agora né Porque já deu Quer dizer, não deu para ele Mas já deu vitória Oh, dá uma leve balançada ali Tá, esse aqui já foi Aqui também já foi Vou fugir ainda, então não foi Aí Será que dá para ativar o alcance aqui? O alcance está bem grande Vou machucar eles um pouquinho Ele está com o prédio bom ainda Esse aqui é o forte da level 4 né Então é o mais forte que eu estou Forte forte O meu forte mais forte Do que o outro forte forte Isso aí Isso aí Tá, vamos pegar a reposição Roubamos a armadura do Asprateada Essa ilusente armadura completa de prata é leve Mas ainda confere ao portador bastante proteção Sem dúvidas é a marca do artifício élfico E olha aí Olha que bacana Um mago de ouro Vênus encheu o saco aqui Eu vou buscar ele para perder menos unidade Porque segundo a missão automática a gente está fodido Então vamos lá rapidinho Enquanto isso Enquanto isso Máquina Mimir Tá Catapultas Vamos colocar vocês Aqui na frente A gente vai ficar meio bosta aqui né Então fica aqui ó Bosta é o gigante Vou colocar você Aqui Será que dá bom ele acertar aqui de cima? Deve dar né Ah ele tem uma visão muito boa daqui Ô louco Então vocês vêm aqui para pegar Morteiro Meu esqueleto aqui O Xabit vai pegar aqui a cavalaria também Junto com os outros Múmias Para pegar aí os Cavalaria Aí múmia aqui Múmia aqui Guarda da tumba aqui Pode colocar mais guarda da tumba aqui Pode colocar mais guarda da tumba aqui Aí sobrou um arqueiro que pode ficar aqui De boaça E meu general que pronto eu vou mandar invocar uns zumbis ali no meio da muvuca para prender eles Aí mesmo Ok Ok Hora de fazer o sanduíche A catapulta pode acertar qualquer um dos que estiver aqui Vocês Vem pegar aqui esse grupo Pega esse Vem para cá pega esse Vem para cá Vem para cá Vem para cá Arqueiro Pode acertar um espingardeiro qualquer aí Vem para cá Aqui O cavaleiro dele já está se gloomerando, muito bom Já me ajuda Peraí que meus cachorros estão muito loucos aqui Pronto Bota você aqui que você só estava brigando no começo para prender isso para mim Mostra a gente que você acertar ali e a catapulta que você acertar aqui também Não sei se você acertar ali e a catapulta que você acertar ali e a catapulta que você acertar lá Acabou-se Demandada Que demora bater nesse morteiro ai? Vai ficar aqui Desistiu de puxar flecha aqui? Eu estou na mirror É um lugar perfeito, posso ter um gigante ali, velho Brincado Sniper Ele vai atrás de você agora, ó Atrás de você ali, ó, no meio do mato, no meio das florestas Lavar ele, puxar a flecha da bunda Tome ele Eita, enchei Muito bom Mais uma, mais uma, consegue? Mais uma Lavar ele Pou Boa, entre as árvores acertou, velho Ele é bravo demais, velho Que massacre Nem puxei reforço, que é justamente pra não machucar eles à toa, velho Ele ia vir com dois exércitos, felizmente, deu pra pegar esse aqui emboscado e só veio um O bicho não erra tiro não, velho É muito bom Só mais um pouquinho pra fazer a unidade sumir aí Acho que não alcança Ah, esquece Vamos pegar aqui a posição Ah, na verdade era uma patrulha isso aqui, achei que era outro exército Tem mais algum stack aí, Pera? Que você queria compartilhar? Opa, ele tem, aí é Nossa, pode crer, né? Crisma é AD WTF, é sério? Tá aí AD, Matheus? Seu Crisma? Nossa, mano Que bizarro Batismo à distância Joga água na tela Ih, o avassal apanhou Daí para de funcionar todo o equipamento depois, não sabe porquê Ah, não sei o que aconteceu, tava aqui batizando Falei, como que você batizou? Ah, peguei água e... Plou! E aí 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 Sabedoria da quinta dinastia, o rei Setep usurpou o trono de Khemri, restaurando o sacerdócio e a necrópole, a partir daí Necara voltou a prosperar, opa, calma, está funcionando o mod, quando você conquista um portão ou um forte na minha coletânea, você vai ficar recebendo esses eventos de invasão no portão, igual é com o Zelo da Floresta, quando você pega lá os encontros na floresta, o que eu acho muito legal, porque você quase não tem a chance de ter batalha defensiva, então com esse mod você consegue fazer várias. O que tem aqui? A gente se atacar, deixa eu ver. Skaven, foda-se, só mata. Eu vou ter que repor a guardação do porto ainda, pra ficar brincando disso. Reposição de novo, tem outro evento de inimigo iminente, mas eu não vi não, onde está? O inimigo nos portões, nossa está ali em cima. Aquele ali está longe. Aí eu não vou conseguir entrar na terra do império pra atacar ele, né, velho? Level 15, pra ganhar a minha esfinge aí. Coloca... Vai dançar macabra de novo. Dança, dança macabra! Dessa vez a gente vai desemboscar com os dois. Acontece! Eu não posso ficar moscando muito aqui na verdade, porque tem o Borre Monge aqui atrás de mim, né? Acontece, meus guerreiros. Só um dia em dia. Ah, esses erros que estão mais fortes, eu vou bater no Borre Monge. Eu vou ter que bater na uma patrulha também. Não! Patrulha lotada de cavalinho. Hum, mapa normal ainda. Eu sou o nível 4, não sei se deve estar melhorada em bastão a guarnição ali. É bem provável. Mão de Nagashi, vem vindo pra cá. Rei terrível, vamos subindo pra cá. Vai em marcha mesmo, porque não deve ter ninguém aí. Tem o Gringor. Eu mantenho meu próprio, Counselor. Tá, agora pode colocar aqui... Hum... Faca tá puta. E como eu falei, ia montar exército. Ih, eu vou ter que defender aqui agora, né? É, eu tenho que defender aqui. Senão a gente vai perder metade da guarnição de brincadeira aqui. Tá, Ekrond. Vou recrutar aqui... Vou pegar acho que outro Lich General mesmo. Ah, na verdade deixa eu ver o que eu tô devendo pra vocês na fila de pedidos aqui. Rever fila de pedidos... Dos nomes de herói. Deixa eu dar só uma concluída nessa hidratação aqui, né? Plow. Hum... Herói Commander... Michel Temer, mandaram aqui, velho. Michel Temer... Será o próximo, então. Michel Temer. Embora o Michel Temer seja um Necrark, né? Mas tudo bem. Mortalidade... Reposição... Sucesso. Vai se pegando aqui os antigrandes. Vamos lá batendo esses trolls aqui. Enquanto carrega eu vou ali pegar o meu pratão de comida, aproveitar que eu não jantei ainda também. Tá, pegamos um gargalinha pra defender aqui, velho. Gargalinha da massa. Só tem que tomar cuidado com... Deixa eu ver se ele tem o... Kiel Stone's Troll. Tem. Tem que tomar cuidado com esse cara aqui. Tem que matar ele rápido. Só bombarde ele de flecha, lança e tudo mais que a gente vê aqui. Que ele cai. Gargalo apertado e gostoso. Exatamente, Meg. Esse é o gargalo que a gente vai trabalhar aqui. Tem magia também, só que só tem parasita. Deve estar level baixo. E o Chef Yggma também que é forte pra caramba, né? Tem que tomar cuidado com isso. Ah, e eles tem o troco arremessador de osso também. Top. Bom, vocês podem vir aqui cortando o Goblin da floresta. A gente tem essa belezinha aqui, né? Pra usar. Tá todo mundo mirando esses Kiel Stone's Trolls aqui. Vai pegar os caras do osso aqui. Então os Trolls vão pegar esses Kiel Stone's pra arremessar nas outras? Seria exatamente assim. O que seria bem louco. De se ver. A liderança deles ali tá quase acabando. Se eles não terem liderança alta, você escreve aqui desativa. Então eles perdem praticamente a força deles. Vai pegar o mais forte que tem nessa facção. Seria osso. Enfato, osso pra todo lado. Sai daqui, Chef Hugman e minha crush aqui, né, velho? Linda. A companhia do outro colega aqui. Lindos. Lindos. Poxa, esse barulho é o macaco, velho? Cês ouviram? Maldado, o Goblin acabou de voltar já. Retreat! Só tenta matar minha crush aí pra... Pra não ganhar XP e eles perder o herói. Só machuca um pouquinho mais esse Hugman aí. Você vê que ele tem regeneração, né? Mas isso é difícil. É, tia Gueto. Ele vai mais se curar do que apanhar a briga da gente. Vamos pegar aqui a reposição. Beleza, agora se ele quiser atacar, ele vai ter que cercar de novo aí. Perder mais um tempinho da vida dele. Pra poder trazer esse cara junto. Michel Temer, temos que desbloquear todo o potencial do seu exército. Com esse exército ali só eu consigo defender, de boa. O problema aqui é ter que atacar o barremoto sozinho. Tô fazendo o seguinte, aqui eu tenho um movimento suficiente pra vir aqui ajudar. Deixa eu ver o seguinte, a gente põe a batulha deles pra correr, certo? A batulha corre. Não correu, ok. Então a gente mata a batulha, como eu tava dizendo. Aí a gente vem pra cá. Aí a gente coloca... Reanimar. Aqui a gente coloca... Redução de ataques à distância. Aqui a gente coloca investida. Tá aí, a gente vai ter que lutar aqui. Pra conseguir bater no barremonde. E depois eu volto pra defender o forte com o que sobrou desse exército aqui. Então vamos lá. Vou atacar daqui. Pra gente poder pegar ali o... O centro da cidade. E aí vocês podem tirar aqui nesses arqueiros. A coisa ruim é que vai vir aí o... O borremote também é rapidinho bater na gente. Realmente, não é isso que eu acho que você vai ser o primeiro a morrer, Fred. A coisa que eu acho que vai ficar pegando fogo, velho. Não vai dar pra ir ali agora não. A catapulta tá muito louca. Ainda pra cima, claramente. E aí vocês dois aqui com seus porta-almas. Você vai. Você vai. O morrer. O chabitz. Aguenta a emoção aí. Sei que é difícil, mas... Segura a emoção que vai dar tudo certo Enquanto o povo sobe na moral de boa, aproveita para dar aquela garfada top na comida Pelo menos não apareceu o Cavaleiro Verde para ajudar eles Vamos ao outro lado pegar os Arqueiros Vixi, não tem alcança ainda Alei mais para cá Aí estamos uma mordinha no meio ali, foda-se Com a TT da para retreinar os personagens aí, se você quiser o estilo de lutador é agora E olha lá Não, eu vou para o meu lutador Bota o pé que ele vai ficar brabo Inclusive, o outro RPG que eu falei, o segundo, que vai ser mais rapidinho Está previsto para esse final de semana Sábado ou domingo Ainda não é certo Mas... Esse final de semana Vai ser uma... Provavelmente uma ou duas runs Uma PT de personagens level 6 Tá? Então vocês não vão pegar ninguém fraquinho, foda-se Então o negócio vai estar mais louco Então o negócio vai estar mais louco Então o negócio vai estar mais louco Aí eu ziquei em nada porque não são as mesmas pessoas É a galera que... É mais o que jogando no primeiro RPG comigo, né Não tem a galera de fora que está nesse atual aí Vai participar o Rafael e o Nicolas O Rafael vai mestrar E o Ni... Eita porra Quase engasguei com arroz aqui E o Nicolas vai ser jogador E aí vai ter uns amigos do Rafael lá também Então tudo certo, velho Confia Por favor eliminem os Arqueiros Eu não aguento mais que vai tomar flechas Não aguento mais que vai estar tomando flechas Por favor eliminem os Arqueiros É que todo RPG é uma rerun, né Não vai ter rerun, disso que eu estou falando Você que está entendendo errado aí A palavra confia anula tudo e qualquer tipo de prova, argumenta ou fato quanto que é apresentado Como descobriu? Mentira Nada a ver isso ai Isso ai é fake news Isso ai é fake news Projeto comendo solto Zumbi nas costas Dance macabra Tome parceirinha Eita porra Jogar pro cinema Runaway Esse herói tem a animação do Arkham Lembra daquela animação escolarizada do Arkham Que eles jogam o cuspe e depois o cara fica tonto e ele dá uma fincada a espada Ora 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 Você pode jogar Pegasus em mim? Tem certeza? Dance macabra Dance macabra Dance macabra Dance macabra Laveri Mais mais O próprio Borremundo Bistro Slayer Joga Joga um Mangrauma aqui Opsi E 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 De qualquer forma, o centro é nosso e vai acabar. E Aí você tem que ficar aqui meia hora olhando a vida dele descer. Que não vai descer. Liberar bastone é muito vacilo, mas eu quero liberar mucilon depois. Vou ocupar esse daqui. E Matador de Duques, talvez ele deveria ter escolhido a vida de um ermitão. Derrotou o Borremonde, mata-feras. Bônus contra a grande, mais 15 é lutar contra a Bretonha e Império. Alcance de reforço, mais 20%. Tem presença militar aqui, então ele tem outro exército nessa região. Mas eu tenho que vir aqui e esperar o Império. Põe uma armadura. Desculpa que o nosso cidador está machucado, né velho? Só a morte se desce. Ah, eu vou tentar mesmo assim. Morte e Morte. Vou tirar vocês da carruagem para vocês poderem lutar melhor no melee Vou botar até uns itens aqui, a pessoa vai entrar no próximo turno, mas vou dar uma ajuda Vou aumentar o movimento Ok... Vou vir para cá Regeneração para os meus bichinhos em tudo No próximo turno a gente vai sofrer acho que 3 ataques Pelo que eu estou vendo aqui Mas o grande livro de grudges permanece full Parabéns para nós nestas datas, queridas, muitas felicidades, muitos anos de vida para nós Nós já são um ano fazendo live a que nem povo do YouTube, deixem o like e compartilhem o vídeo do Zang Justo Muito obrigado pelo recebo de 13 meses, Matheus Valeu pelo apoio Olha quem eu achei aqui Grande Azazel do Desafio Sob Fogo Grande Azazel Grande Azazel Pode aumentar aqui Pode aumentar aqui os escorpiões Pode colocar o Shabit Enquanto tiver dinheiro fluindo ai, a gente vai gastando É então Aniversário foi mês passado Também fiquei confuso que ele mandou parabéns agora Mas enfim né Aniversário dos meses Mas enfim né Só vou passar mais turn aqui Salvar E a gente manda ai A braba Na real Tá ai O Império não quis me atacar nesse turno, que é ótimo Ih rapaz Primeiro exército Tá bem fraco Segundo exército Tá um pouquinho preocupante Porque tem as cavalarias ali Duas do grau E tem esse Questing Knights Aqui também Questing Beast Sei lá Mas eu começo essa batalha aqui na próxima live